Vamos todos elevar o nosso pensamento e pedir mais uma vez aos prãos superiores que mais uma vez nos inspire para esta noite de estudo. Pedir por todos os nomes que se encontram escritos em nosso caderno de orações a todos os irmãos e irmãs necessitados, encarnado ou desencarnado, onde quer que se encontra que todos possam ser auxiliados, inspirados a alcançar a simplicidade, a humildade para que todos nós possamos aquebrantar muitas vezes os nossos orgulhos feridos. Essa pedra que muitas vezes nós deixamos crescer em nós, pedir também a purificação da água Pedir por todos os irmãos e irmãs recém-desencarnados, pessoas que se encontram por aí sem sequer entender o que se passa consigo mesmo, que o Senhor possa juntar a todos para que os irmãos possam conduzir-os todos a tratamento. E mais uma vez quero pedir para que a paz em bomba todos que aqui se encontram e todos que necessitam dela onde quer que esteja, que assim que seja. Então a gente continua falando de grupo, nós falamos que é preciso entender logo no início que os componentes encarnados de um grupo são apenas a sua parte visível. A gente discutiu bem isso, que o nosso trabalho aqui eu penso que só é um elo, só é uma ponte para ser realizada, que nós damos suporte para a espiritualidade, para que o trabalho seja concretizado e atingido o objetivo daquela noite. Lá que se realiza, diz o Hermínio, a parte mais crítica do plano espiritual e delicada das responsabilidades atribuídas a qualquer grupo mediúnico, desde o cuidadoso planejamento das tarefas até a sua realização no plano físico no tempo certo. O que então nós somos essa ponte. Nós estamos doando e isso envolve todo o nosso ser, envolve toda a espiritualidade, envolve todo o conceito de mediunidade, a nossa mediunidade. A espiritualidade, então, trabalha conosco e esse trabalho ele continua, né? Repertua aí no espaço, dando continuidade. E... É melhor por isso e até a gente ir fazendo uma ressalva... De... De vai vir... De vai vir... E fala de... Chama aqui e ela olha. Você já leu o reclamismo da mediunidade? A gente vai intercalando os temas, né? São livros de base que a gente está colocando. Você já leu aquele livro todo ou não? Inteiro não. Só agora a partir do estudo, que vai aparecer muitos conceitos... Ah, você está usando esse livro? Eu estou lendo ele pra lá. Que bom, muito bom. Mas é muito difícil ler aquele livro. Não é, não é difícil, é um vocabulário às vezes, mas não é que seja difícil. Aí a gente vai falando aqui, a gente vai conseguindo entender o que ele disse. Nossa, eu não entendi nada, eu li duas, três páginas e não parei. Eu falei, eu falei, eu não... Então dá uma pausa e depois continuou. É muito difícil. É. Não as expressões, o... 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 Em perspectiva, sobre o qual tenhamos algumas dúvidas mais sérias do que sermos constrangidos depois a dizer-lhe que, infelizmente, tem que deixar o grupo por não se estar adaptando às condições exigidas pelo trabalho. No nosso caso aqui, é que as pessoas saem falando mal de nós, na nossa casa. O que é muito triste e lamentável, eu, particularmente, não gosto, quando eu trago isso para o grupo, para o centro, que eu me sinto responsável pelos trabalhos que são realizados aqui, eu me sinto seriamente responsável. É pelo passe, também a gente apoia na sala de passe, que as nossas energias estão aqui. É pela assistência no trabalho de sustentação. É pelo desenvolvimento do trabalho aqui na mesa. Então, eu, assim, na minha concepção, hoje, para vocês também, isso é muito importante. Um grupo atuante, como nós, com a autonomia que temos hoje, com participantes, de repente aparece o médium em expansão, a gente pode, então, dizer, a gente pode trabalhar junto com você, ou, por enquanto, você vai estudar mais, nos acompanhar, nos ouvir, para poder entrar aqui. Isso é muito sério. A gente tem casos e casos que já apareceram aqui na nossa casa, que, infelizmente, lá fora, nós que somos errados, nós que não fizemos isso, a gente é que não apoiou, e assim por diante. Agora, não. Nós temos essa consciência. Então, assim, para sentar aqui e trabalhar conosco, trabalhar a mediunidade, queremos pessoas conosco? Com certeza. Nós queremos pessoas responsáveis com o trabalho que é dirigido aqui, com o trabalho que se realiza aqui. Porque aqui é só uma parte, a gente está vendo. A espiritualidade trabalha, a segunda parte talvez seja a mais importante. Mas depende de nós, depende de nós mesmos. Nós vamos levar você, então, para a mesa. Ou, por enquanto, você vai estudar. A gente não deve mais cometer o erro de estar trazendo pessoas iniciantes para cá sem alguma estrutura. O que acontece? As pessoas, ah, já estão trabalhando mesmo? Então, não sei, não precisa ir mais, não precisa estudar mais. Já estou lá falando, trazendo comunicações. E não é bem assim que funciona. Porque a gente viu que dentro da mediunidade existe o minimismo. Outros processos aí que, de repente, influência, sintonia, harmonia, pode desestruturar. De repente, o médium iniciante pode colocar ideias contrapostas e nos desarticular. O que a gente tem que lembrar. Somos a luz que querem nos apagar. Para nos mantermos vivos, a gente tem que nos estruturarmos, então, cada vez mais. Enquanto o grupo, hoje nós temos essa responsabilidade. Quantos componentes encarnados devem ter no grupo? A experiência recomenda que os grupos não devem ser muito grandes. Pois, quanto maiores, mais difícil mantê-los em um clima de disciplina e harmonia. Leandro Diniza, em seu livro No Invisível, sugere de quatro a oito pessoas. O grupo pode funcionar bem até com duas pessoas. Pois, segundo a palavra do Cristo, bastará que dois ou mais se reúnam em seu nome. Para que ele aí esteja. Então, a gente está embasado agora. A gente vê que um grupo muito grande não tem como trabalhar. Até tem como trabalhar. Mas vai existir um pouco mais de orientadores, doutrinadores, dos médios disciplinados. E por isso, por diante. E dá para trabalhar com dois. Mas aí é aquele bem restrito. Se você, no caso, por exemplo, você já tem uma tropa aqui de oito já trabalhando. E de repente surgem quatro médicos bons para trabalhar e tudo. Aí é que está. Bons. Em que sentido? Qual o sentido de bom? A gente tem disciplina que já tem uma retaguarda. Já trabalhou. Que mudou para cá, por exemplo. Aí a gente tem que sentir. O grupo precisa sentir a energia dele. Sentir a intenção dele. Nesse sentido, eu já entendo. Aham. Então, é o seguinte. E como é que seria o procedimento da casa? Ele faria um outro grupo? Não. Eu acredito que não. Não faria um outro grupo. Eu acho que não tem. Nós. Nosso exemplo. Usando a gente. Não tinha necessidade de termos dois grupos. Suponhamos vindo quatro pessoas para cá. Dependeria de nós, que estamos atuando. Da intenção, da disciplina, da educação mediúnica, daquele médium para poder trabalhar. Eu não vou supor que a gente estuda provar. Ótimo. A gente, o que precisa ser feito? Eu estou lendo um livro Desobsessão, não é Luiz? Certo. Falando exatamente como a gente deve se portar desde manhã até a noite, no dia do trabalho. Falando exatamente isso. Quantas pessoas. Uma coisa que eles falam é sobre o trabalho de desobsessão ao público. Não pode. Está errado. Então, vindo mais quatro médiums, uai, que maravilha. Nós vamos fechar o trabalho. Com certeza. E trabalhar com as pessoas que estão chegando. Eu estou falando, o caso, você tem oito pessoas que estão trabalhando e o trabalho está indo afinado. Então, não precisa mais que só isso. E, de repente, se surgisse um número de pessoas, não vai colocar doze aí na mesa. Não, é isso que eu estou falando. A gente pode, então, até, entre aspas, um segundo grupo, um para dar assistência para os que chegaram. Aqui, por exemplo, hoje, aqui a gente praticamente está tudo na mesa. Mas pode chegar pessoas que precisam de evangelho, barbiquinhas, as primeiras palavras, né, Nath? E nós podemos entrar e trabalhar com a desobsessão, que é o trabalho de terça, que deve ser fechado. Qualquer livro que você abrir, não é diferente. Fala mesmo. Fala que tem que ter... Por isso, o cuidado é que, já que nós estamos com as portas abertas às terças, e a gente tem poucas, mas tem visitas, e isso a gente fechar com o mediúncio para o outro é pior. No nosso caso, a gente dando essa estrutura em questão de energia, de sintonia, de responsabilidade, de cumplicidade, a gente tem, então, confiança de estar realizando esse trabalho do jeito que ele é, desta maneira. Vindo médiums, cabe ao grupo decidir como, então, vai se trabalhar. Então, porque eu queria ter o Xará, não é o Xará, o Xará de... é um diretor do trabalho lá de Calhaçul. Ele falou para mim assim, ele falou, olha, o nosso trabalho está tão bom, nós estamos em, não sei se é sete ou oito pessoas, não queriam mais ninguém lá, não. Eu achei estranho, né, foi... Aí, a identidade do grupo, a identidade do grupo. Como é que pode... Autonomia do grupo. De repente, se a gente diz aqui que a gente quer trabalhar conosco o que estamos, nós é o que estamos escolhendo. Mas o curso da... Nosso estudo das cartas-feiras é justamente para isso. E a gente tem que estar aqui. E, assim, um outro alerta que a gente já viu muito, às vezes chegam as pessoas já... A gente acha que ela traz uma carga de conhecimento e vem toda deslumbrada dentro do Espiritismo. A gente não pode cair nessa teia mais. É um fenômeno, né? É um fenômeno, né? Sabe, assim, a gente, lógico, nós somos a suporte, temos pessoas para isso. O Rodomir é uma pessoa que esclarece muito bem os exemplos muito claros para conversar com as pessoas e tal. Mas não entrarmos no deslumbramento daquela pessoa. Nossa, acontece isso comigo, vi isso, vi aquilo. Mas como? Vamos saber por quê? Você já piscou? Sabe, vai dando a base para ele, sabe? E traz para perto, procura trazer para perto. Porque o que a gente não quer? É que as pessoas fizeram, façam igual fizeram. Vem aqui, senta, faz, depois sai, vai ter que ficar lá fora na gente. Eu não, realmente, eu não quero viver essa situação. Eu acho ruim, não é bom para a nossa casa, não é bom para nós. Eu não gosto disso, porque eu vejo aqui, tem pessoas compromissadas, né? Tem pessoas que querem seguir, pessoas que estão doando, querem o bem de verdade. É a reforma íntima, é a evolução. E eu acho que as pessoas não têm direito de sair falando mal da gente, não. Que nós somos bem intencionados. Nosso trabalho é do bem e para o bem, né? Eu penso assim. Então, nós, enquanto grupo, possamos fazer isso que ele disse. Podemos trazer no momento certo, também, ó, vamos aguardar, estudamos um pouco, estamos aqui para auxiliar, temos as quartas-feiras para estudar, vem conosco, a gente, as quartas, tem experiências, nem diga experiências, tem vibrações. Eu sou uma pessoa que eu vou fazer na segunda e quarta. É, eu também, a maioria. É maravilhoso e tal. A maioria também, na segunda e na quarta, porque a terça já é aquele mais específico mesmo. Vem algumas pessoas que já conhecem. Às vezes vem alguém, a gente não quer fechar as portas, mas vem aquela estrutura. Hoje a gente tem uma estrutura mais de organização do trabalho, uma segurança do trabalho. Eu sinto isso, vocês sentem isso. Então, a gente sabe como já, em algumas situações, lidar, de repente, com manifestações aqui na assistência. A gente já sabe como lidar com isso, porque nós já nos preparamos para isso. Mas o nosso grupo está aqui, tem essa identidade. Nós decidimos por ele. A finalidade do trabalho.